Ainda sinto no meu coração Muita saudade e recordação Do meu batuta enfeitando a rua Com bandeira à frente puxando o cordão Rainha, lia, onde estão os exércitos? Edith e Jô fazendo evoluções Era um carnaval sentido, mundo colorido De lindas canções Era um carnaval sentido, mundo colorido De lindas canções A dor de uma saudade Já não se escuta mais Zé Felipe com seu compartido E suas marchas travestionais Os mundo e seu reto, reto E o termo franco anunciando a paz Vivo a lembrar aquelas noites majestosas Multidões jogando rosas no meu bloco a desfilar Vivo a lembrar aquelas noites majestosas Multidões jogando rosas no meu bloco a desfilar Ainda sinto no meu coração Muita saudade e recordação Do meu batuta enfeitando a rua Com bandeira à frente puxando o cordão Rainha, lia, onde estão os exércitos? Edith e Jô fazendo evoluções Era um carnaval sentido, mundo colorido De lindas canções Era um carnaval sentido, mundo colorido De lindas canções A dor de uma saudade já não se escuta mais Zé Felipe com seu compartido E suas marchas travestionais Os mundo e seu reto, reto E o termo franco anunciando a paz Vivo a lembrar aquelas noites majestosas Multidões jogando rosas no meu bloco a desfilar Vivo a lembrar aquelas noites majestosas Multidões jogando rosas no meu bloco a desfilar Vivo a lembrar aquelas noites jogando rosas noites fillas noites Legenda por Sônia Ruberti